Item 9, processo 48529-2012-19. Recurso administrativo interposto pela Interligação Elétrica do Madeira, SA, em face do alto de infração 1019 de 2014 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cronograma de implantação de obras. Diretor-relator, doutor André Pepitone. A SFE fiscalizou a Interligação Elétrica do Madeira, objetivando verificar o cumprimento ao cronograma de implantação da linha de transmissão em corrente contínua de 600 KV Circuito 1, que tem a extensão de 2.375 km, com origem lá na subestação Coletora de Porto Velho e término na subestação Araraquara 2, fixado no contrato de concessão de serviços públicos de transmissão de energia elétrica nº 13, 2009, de 26 de fevereiro. E após notificar a concessionária transmissora, a fiscalização emitiu alto de infração 1019 em novembro de 2014, mediante que aplicou a madeira multa de R$ 194.180,00, e a penalidade foi aplicada pela constatação da seguinte não conformidade, ou seja, não atendeu o prazo de 26 de abril de 2012, fixado no contrato de concessão nº 13, para concluir e entrar em operação comercial a linha de transmissão em corrente contínua de 600 KV. A infração foi tipificada, então, no artigo 6º, inciso 12º da meia 3, e o quadro 1 apresenta o resumo da multa. Então, foi uma não conformidade, no valor de R$ 194.000,00, aproximadamente. E, inconformado, a E.Madeira protocolou recurso administrativo contra esse alto, o qual foi mantido pela fiscalização da ANEL em juízo de reconsideração. E, em 18 de maio, o processo foi distribuído por sorteio público a essa relatoria, digo, em 18 de maio de 2015, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Preenchidos os requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse, o recurso merece ser reconhecido. E, quanto ao mérito, a empresa sagrou-se vencedora no leilão de 26 de novembro de 2008, o leilão que recebeu o número de nº 7, de 2008. E o consórcio Madeira Transmissão foi formado pela Companhia de Transmissão Energetica de Energia Elétrica de São Paulista, por Furnas e por Chesf, que constituiu a Sociedade de Propósito Específico, denominada I.Madeira, a qual celebrou o contrato de concessão nº 13, de 2009. E o objeto do contrato é a construção e a operação das instalações de transmissão compostas pela linha de transmissão de corrente contínua em 600 KV, com origem em Rondônia e chegando lá em São Paulo, escoando a energia do Madeira, lá da região norte para o sudeste. E nos termos do contrato de concessão, as instalações de transmissão concedidas deveriam entrar em operação comercial em até 36 meses, contado a assinatura do contrato, que se deu em 26 de fevereiro de 2012. O perdão, 36 meses, que contado a assinatura do contrato, encerra em 26 de fevereiro de 2012. E ocorre que, como apontado na não conformidade N1, as instalações de transmissão foram disponibilizadas ao NS apenas em 1º de agosto de 2013, ou seja, com atraso de 522 dias. Verifica-se que, após analisar o argumento preliminar da transmissora, a fiscalização descontou, dos 522 dias de atraso, 190 dias, por considerados de responsabilidade do órgão ambiental, e decidiu penalizar a concessionária pelos restantes 332 dias de atraso. E o quadro 1 apresenta as datas e as etapas do processo de licenciamento ambiental que foram considerados pela fiscalização. E aqui a gente traz a descrição da ação, como emissão de termos de referência pelo IBAMA, aprovação do plano de trabalho, tudo bem discretizado até a emissão da LI, que aconteceu 555 dias de após ter iniciado o processo. O quadro 2 resume a análise realizada pela fiscalização na exposição de motivos ao alto de infração. E no recurso administrativo, a Madeira discordou da metodologia empregada pela fiscalização da ANEL para computar o atraso imputável ao órgão ambiental para entender que simplifica demasiadamente o processo de licenciamento ambiental, desconsiderando as dificuldades colocadas pelo IBAMA com a realização de novos estudos e campanhas de campo que demandam tempo e são impossíveis de serem atendidas de imediato. A recorrente requeriu fosse descontado o tempo para emissão do termo de referência decorrido antes da assinatura do contrato de concessão, bem como justificou que empreenderam esforços para minimizar os atrasos decorrentes do licenciamento ambiental, mas argumentou que houve necessidade de alterar o traçado inicial da linha de transmissão por conflito com a Votorantim e que enfrentou embargos informais na liberação fundiária. Questionou ainda a utilização do faturamento como base de cálculo da multa. No juízo de reconsideração, a fiscalização da ANEL reconheceu que, de fato, o método adotado simplifica a análise do processo de licenciamento especificamente por considerar os prazos previstos no contrato de concessão para licenciamento. Isso porque o cronograma firmado do contrato de concessão é proposto pela concessionária sem a participação dos órgãos de licenciamento. E, de outro modo, seria mais cauteloso considerar, então, os prazos regulamentares, onde, de acordo com a legislação lá do CONAMA, o termo de referência é 60 dias, licença prévia 12 meses, licença de instalação 12 meses. E conclui a fiscalização que, considerando os prazos regulamentares do licenciamento, a conclusão seria de que não houve atraso no processo de licenciamento ambiental, uma vez que todas as etapas ocorreram em tempos inferiores ao estabelecido na regulamentação ambiental. A fiscalização da ANEL destacou que, consoante o parecer 3 da Advocacia Geral da União, de 4 de fevereiro de 2015, a observância por parte dos órgãos ambientais aos prazos legais estabelecidos não configura atraso no licenciamento. Assim, com quanto fosse possível analisar o atraso exclusivamente sob a ótica da observância aos prazos legais estabelecidos, o que implicaria a conclusão de que a responsabilidade pelo atraso é integralmente da transmissora, julga-se que a metodologia adotada pela fiscalização para a punição é razoável, pois mais conservadora e benéfica ao próprio agente sustentorial, que, de boa fé, prospectou e propôs os prazos fixados no anexo 4 do contrato de concessão. Entende-se, todavia, que em homenagem à diligência da transmissora em solicitar a emissão do termo de referência para estudo de impacto ambiental, antes mesmo da assinatura do contrato de concessão, deve-se computar todo o tempo em que o órgão ambiental utilizou para emitir o TR, 98 dias, e não apenas o transcorrido após a assinatura do contrato, 50 dias. Assim, dos 552 dias de atraso, deve ser descontado 278 dias, e não apenas 190, restando, portanto, 284 dias de atraso passíveis de penalização, e não 332. Deve-se, então, ajustar a dosimetria, e nota-se que a fiscalização atualizou os 332 dias de atraso para dosar a gravidade da infração, e assim fixar o percentual de 10% para essa condicionante. Logo, por reduzir o atraso para 284 dias, deve-se proporcionalizar e reduzir o percentual aplicado à condicionante de gravidade para 8,55%, e, consequentemente, a multa reduz de 194 para aproximadamente R$ 170 mil. Quanto ao argumento de que houve necessidade de alteração do traçado da linha de transmissão, deve-se manter o entendimento assentado pela fiscalização nos vídeos de reconsideração, pois a previsão expressa do contrato, no sentido de que não serão aceitos argumentos que se baseiem na adequação na inexatidão dos estudos e de projetos disponibilizados, e está lá na cláusula segunda do objeto, subclauso a terceira que assim dispõe, ressalvado, as exceções previstas na legislação e nesse contrato não serão consideradas pela NEO, qualquer reclamação da transmissora que se baseie, dentre outros fatores, no inciso 1, na inadequação e na inexatidão dos estudos e projetos. Relativamente aos alegados embargos informais sofridos nas liberações fundiárias, destaca-se que, além da ausência de prova nos autos, a liberação fundiária dos terrenos e as necessárias negociações e tratativas com os respectivos proprietários integram o risco ordinário do empreendimento assumido pela recorrente por conta e risco ao sagrado vencedor do leilão nº 7 e assinar o contrato de concessão. A propósito da dosimetria adotada na fixação da multa, entende-se que os critérios utilizados ou os critérios empregados pela fiscalização do ANEL foram isonômicos, proporcionais e razoáveis, não havendo razão que indique necessidade de reforma. E verifica-se que o valor da multa após o ajuste no condicionante de gravidade corresponde a 0,052% do faturamento anual da recorrente, muito aquém do máximo de 1% previsto na meia 3. E no que diz respeito ao argumento de que não foi observado o limite fixado no contrato de concessão nº 13 de 2009, observa-se que essa diretoria colegiada alterou o entendimento anterior e vem consolidando jurisprudência no sentido de que, diante de disposição contratual nesse sentido a ser verificada caso a caso, o limite a ser observado não é o valor da receita total da atividade de transmissão das concessionárias, mas sim da receita anual permitida e estipulada no respectivo contrato de concessão fiscalizado e nesse sentido transcreve trechos do parecer 214 de 2014 da Procuradoria da ANEL que corrobora essa tese. assim, como o contrato de concessão nº 13 de 2009 estipula que as multas serão limitadas por infração a 2% do valor da RAP fixada no próprio contrato, deve-se, portanto, verificar se a multa aplicada pela fiscalização superou ou não esse limite. E verifica-se que, consoante a resolução homologatória 1559 de 2013, que estabelece as RAPs para o ciclo 13-14, a RAP referente ao contrato nº 3 de 2009 era de R$ 233 milhões, razão pela qual o limite de 2% para as infrações a ele relacionada é de R$ 4.663 mil. Dessa maneira, constata-se que, conquanto calculada com base no faturamento total da concessionária, a multa de R$ 170 mil não ultrapassa o limite do contrato de concessão nº 13. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500-0029-28, de R$ 2.019, voto por conhecido recurso administrativo interposto pela IE Madeira e no mérito dá-lhe parcial o provimento para reduzir a multa imposta pelo ódio de infração nº 1019 por infração relacionada ao descumprimento ao cronograma de explotação de obras para R$ 170.717,10 a serem recolhidos conforme legislação é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a direita decidiu por conhecido o recurso administrativo interposto pela delegação elétrica do Madeira e é Madeira e no mérito dá-lhe parcial provimento para reduzir a multa imposta pelo autoinflação 1019-2014, SFE, por infração relacionada ao descumprimento do cronograma de implantação da obra essa multa então foi reduzida para R$ 170.717,10 Próximo item.